Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos no meu canal. Sou Russa no Brasil. Como me acham nas redes sociais? Muito simples. Facebook, Russa no Brasil. Instagram, Russa no Brasil. TikTok, Russa no Brasil. E tenho Twitter, Russa no Brasil. Simples assim. Hoje, nosso tema é por que Moscou e São Petersburgo são um país à parte da Rússia. Um seguidor do meu canal, Mário Sérgio, muito obrigada. Ele mandou esse artigo para mim e quis saber minha opinião. E vamos fazer o seguinte, eu vou ler esse artigo em português, não em russo. E vou dar, citar minha opinião, se concordo ou não concordo. Então, não esqueça de se inscrever no meu canal, meus amigos. Vamos lá! Começamos! A vida nas duas maiorias cidades russas é diferente daquela em outras partes do país. Tanto é que, para muitos nativos, elas são praticamente um universo independente. Se você estiver ao lado de um russo que venha de uma cidade provinciana, o que é cidade provinciana? Tudo que fora do Moscou já é considerado provinciana, tá? E fora do São Petersburgo. Tomando chá no trem transsibiriano, por exemplo, e começar a falar sobre a Rússia com base em uma recente viagem a Moscou, o São Petersburgo, provavelmente ouvirá as palavras, meu amigo, você não sabe nada sobre o país, porque essa que conheceu não é a Rússia. Bem, concordo mais ou menos. Eu não vou dizer que Moscou e o São Petersburgo não é a Rússia, porque a concentração maior dos quadros de arte, do balé, teatros, todos esses museus, toda a nossa cultura, bem resumida, fica em Moscou e São Petersburgo. Mas o que eu concordo aqui, que é o padrão da vida, que é realmente Moscou e outras cidades bem diferentes, dia a dia também diferentes, né? Vida econômica diferente. Isso aí que ele quis dizer, eu acho, né? Sobre a vida em geral, isso não é o resto da Rússia trilhos turísticos. E Moscou é o trilhos turísticos, né? Continuamos. A noção do que as capitais da Rússia são um país à parte em termos econômicos, culturais, educacionais e de mentalidade. Quanto compradas aos milhões que vivem em outros locais, remonta há décadas, se não há séculos. Existe uma infinidade de piadas sobre a necessidade de implantar controle de vistos e passaportes à beira do anel viário de Moscou. A atual capital e a ex-capital ao norte, com suas catedrais, praças, Kremlin, ermitagem e parques modernos, jamais serão cidades puramente russa. É porque Moscou, pra nós, é altamente europeizada. O fato, isso já virou capital, como Paris não é a França, nós dizemos. E, sabe, o Genebra é considerado capital mundial, mas sabe que capital da Suíça não é Genebra e Berne. Mas Berne preservou ainda bem a cultura da Suíça, né? Mas todos conhecem que esses capitais megapolis já viraram outra coisa. As capitais do capital. A principal razão é o enorme abismo econômico. Enquanto Moscou gasta, nos feriados, cerca de 400 milhões de rublos e pouco mais que 6 milhões de dólares nas celebrações do Ano Novo. As pessoas nas demais regiões do país estão lutando para pagar empréstimos bancários. O fato, este é também o principal motivador para o ódio nacional em relação aos moscovitas. Vou deixar 100 comentários, tem isso também, né? Não em massa, mas existe, sem exagerar, né? Porque eles usam palavras também, eu acho que frases bem, bem fortes, né? O ódio, não sei, mas tem casos, dizemos, tem isso. Na época soviética, os trens que iam de outras regiões menores para Moscou eram apelidados de salsichas. Isso porque as pessoas desses locais viajavam a capital, comprar salsichas em troca de pais e cintos de munição, afinal, não tinham salsichas em suas próprias cidades. Lembra Germanich, usário de live jornal? Vou, sem comentários, né? Vou deixar assim, porque esse compra, viajavam a capital, comprar salsichas. É, pode ser, pode ser, porque nas regiões faltavam coisas, mas minha família não fez isso na época soviética, porque nem tivemos dinheiro viajar até Moscou, amores. Pra isso, pra mim, já alguém, né, com dinheiro, que conseguiu pegar trem até Moscou. Na minha infância, eu só algumas vezes fui no Moscou, tipo duas vezes, né? Desde então, a diferença entre o padrão de vida em Moscou e as províncias mudou pouco. Mas não é mais calculada em termos de linguiças esse problema específico foi resolvido há muito tempo. A média salarial em Moscou de 81 mil rublos, equivalente, mas isso é artículo, sabe, de alguns anos atrás. Equivalente, tipo, mil, mil, doisentos dólares, agora é pior, né? Isso aí. Em rublos, 81 mil. Salário não mudou tanto em Moscou, né? Mais ou menos assim. Você pode convertir, última notícia, quanto tá variado, vou colocá-la em rublos por mês. Enquanto nas cidades vizinhas, o valor de 30 mil rublos salário, até agora 30 mil rublos, tá? Isso, por exemplo, minhas amigas, em média, na Rússia, na minha cidade, ganha 25 mil rublos. Então, o fato, né? Obviamente, existem também exceções. Exceções. Aham. Yuzna-Sahalinsk, 6.400 quilômetros a leste do Moscou. Perto do Japão. Yuzna-Sahalinsk. Por exemplo, tem salários comparáveis aos da capital, mas a vida lá é mais cara para causa de afastamento geográfico e logístico. Concordo, né? Sem comentários isso aí. Moscou e o lar de tudo. Grande governo, grandes empresas, empregos que simplesmente não existem em outro lugar. Obviamente, é a série do turismo, estrangeiros abram outras portas e atiram muitas pessoas que falam outros idiomas, né? É, praticamente, mercado enorme de turismo lá. Nada a ver com o fundo da Sibéria, obviamente. Ninguém vai até lá. São Petersburgo, por sua vez, em termos de renda per capita, se assemelha mais a outras cidades da região de Moscou, disse Natália Zubarevich, professora de Geografia Econômica Estatal de Moscou. A Rússia é bem monto. Eu vou deixar o link desse artigo também, veja bem você. O poder da centralização. Ah, vamos acelerar. Como é que o maior país do mundo, em extensão, tem apenas dois centros de gravidade? Segundo os especialistas, isso se deve à história e centralização excessiva. Concordo, já concordo. Tradicionalmente, desde os tempos tsaristas, a Rússia tem dois centros de desenvolvimento, Petersburgo e Moscou. Na União Soviética, a centralização continuou, mas desta vez priorizando Moscou e as outras capitais das repúblicas, Kiev, Minsk, Tashkent e outras, explica Evgeny Kunschmacher, professor da Escola Superior de Economia de Moscou. Após a queda de União Soviética, a bipolaridade Moscou-Petersburgo voltou à tona. Embora o país seja chamado de federação russa, o federalismo aqui é considerado bastante simbólico, completa. Só que, claro que concordo, durante a Segunda Guerra Mundial, Omsky, minha cidade, virou o centro também capital, e chamamos terceira capital, agora terceira capital do país, e Novosibirsk, que fica mil quilômetros de Omsky, causa da pesquisa científica em Novosibirsk. Omsky, por que minha cidade tornou terceira capital? Porque fica longe do Moscou, e você sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, tivemos, obviamente, muito medo de risco que o nosso capital vai ser tomado, e, para isso, todos os arquivos importantes e objetos de arte, muita coisa, foi transferida para Omsky. E a indústria também militar estava muito desenvolvida em Omsky. Por quê? Porque foi longe das fronteiras, né? E, nesse momento, essa cidade cresceu muito. Então, continuamos. Todas as principais instituições científicas, educacionais, culturais, grupos intelectuais, universidades de ponta, mídia nacional e sedes corporativas estão localizadas nas duas capitais. Sabe, é, concordo e não concordo. E, obviamente, se a Moscou, oficialmente, 8 milhões moradores, e, por exemplo, Novosibirsk tem 1 milhão 500 mil moradores, obviamente, que vai ser quantia, tudo que eu citei, menor que em Moscou, especificamente, que Moscou é, obviamente, muito turístico. Mas, últimas estatísticas do ano 2020 demonstrou que a quantidade das pessoas com diplomas superiores maior na Rússia, onde, qual a cidade? Novosibirsk, meus amores. Por que também essa coisa estranha? Porque em Moscou todos vêm, com cada capital, né? Para ganhar dinheiro. Todos estrangeiros vêm. Agora chamamos pessoal do Tadjikistão, por exemplo, que antigamente estava dentro da União Soviética, nós chamamos agora estrangeiros. E eles vêm ganhar, por exemplo, dinheiro com trabalho simples, que eles fazem na obra, na limpezas, etc. Para isso, quantidade, pela estatística das pessoas, que fizeram estudos superiores em Moscou, abaixa causa, né? Turismo também, né? Tem coisas boas, coisas. Tá, vamos continuar. Tá, 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 tá. Uhum, continuamos. Nós evoluímos de forma bastante diferente, não a partir das bases. O nosso país sempre foi monocêntrico. Nem vou terminar essa frase, concordo. Tudo financiamento, e vou acrescentar também, todos os impostos que a Rússia inteira paga, todos esses polícias, polícia dos impostos, fica centralizado. Todos os impostos das todas as cidades vêm para onde? Em Moscou. E depois Moscou que gera esses pagamentos e faz distribuição, sou Deus sabe que acontece com essa distribuição, para as regiões. E para isso, você veja muitas cidades na Rússia, no fundo da Sibíria, dizemos, completamente abandonados. Não, não, por quê? Porque falta do financiamento, porque esses impostos que se dá, cidade, né, tem trabalho, tem até indústria petrolífera, petroleira, né, eles pagam impostos e de volta nada. E essas pessoas ficam com péssima qualidade de saúde, né, com péssima qualidade da medicina e não tem volta nada. E tem muitas pessoas que reclamam também, eles são cobertos para mim de razão, porque eles estragam saúde, eles moram no frio, trabalham pesado, né, e depois respira ar poluído, né, e depois Moscou não contribui de volta esse dinheiro. Isso é grande problema desde sempre na Rússia. E desde sempre no mundo, eu vou dizer. Isso aí. Isso aí. O nosso país sempre foi monocêntrico, anexado provinciales e as subordinando a si próprio. Este centro simplesmente se deslocou um pouco, diz a senhora Zubarevich, essas pessoas que escreveram esse artigo e estavam entrevistadas também. Mais europeus, mas nem tanto. Por último, há a crença imortal que os moscovitas e os petersburgenses são de certo modo diferentes não o verdadeiro povo russo. Para nós, para pessoas das regiões, eles mais europeus, eu vou dizer. Especialistas alegam que Moscou não pode ser vista como a Rússia, porque trata-se de uma cidade avançada e modernizada e com uma enorme concentração de pessoas altamente instruídas que são por essência o motivo dessa modernização. Mas eu já respondi, eu citei já sobre isso. Minha opinião, que eles são russos, essa cultura é nossa, mas essa diferença da economia também e diferença, falta dos estrangeiros nos regiões, falta total do turismo, fica preservar mais, eu acho que, cultura russa nas regiões. Moscou bem europeizada, eu já falei sobre isso. Elas realmente são distintas em muitos aspectos, com um ritmo totalmente diferente de trabalho e vida. Moscou nunca dorme, 100%. Enquanto na cidade do Kirillov, no região de Vologda, fica só 600 quilômetros ao norte do Moscou. O dia termina por volta das 17 horas. Por quê? É porque não tem turista, tem nada para fazer, a vida acabou. Você trabalhou, volta para casa e fica quietinho com a televisão. E em Moscou, é boutiques, bares, restaurantes, etc. Claro que a moda da vida é bem europeia, além disso, bem diferente. Os moscovitas e os petersburguenses têm uma mentalidade fundamentalmente diferente. Eles são estrangeiros, querem ser como americanos ou europeus ocidentais, de comerciais e revistas, mas por dentro permanecem russos e não gostam muito disso. Definem os usários de um fórum online. Amigos, não vou comentar isso, sabe por quê? Porque eu não gosto de falar no lugar, eu não sou do São Petersburgo, nem do Moscou. Eu sou pessoa, povo da Rússia. Eu sou poval. E para isso, eu não vou comentar no lugar de um moscovito. Pode ser que ele tenha outra opinião, pode ser que ele se ache russo para caramba, mas para pessoas das regiões, pode ser não, você ouviu, estou fora para dizer. No enquanto, a verdade está nos olhos de observador. Moscou é, de fato, a Rússia, quando se considera que cerca de três quartos de seus habitantes não são moscovitas, mas sim pessoas de todas as partes do país e da extinta União Soviética. 100% concordam. Porque Moscou, como nós dizemos, tipo de elástico, tem todo o pessoal da toda a Rússia e da toda a União Soviética que vê misturas incríveis. Para isso, como vocês entenderam, a mentalidade pura russa não tem como ser em Moscou. Já mistura de todas as nacionalidades e mais esse desenvolvimento econômico, turismo desenvolvido e também grande possibilidade para as pessoas de Moscou viajar, porque fica muito perto da Europa, em Paris, três horas. Paris para eles mais perto que minha cidade do Moscou. Três horas e meia. Outra cidade, Vladivostok, nem pensar, nove mil quilômetros do Moscou. E você, do Moscou, vai para a Turquia, mas está ali, ali pertinho. Viu? Também geograficamente que faz toda essa diferença. Meus queridos, deixam, por favor, comentários se vocês sabiam isso, se vocês gostaram de saber. E com certeza, para mim, muito valioso a opinião das pessoas que já viajaram até a Rússia, o que eles acham. E quem viajou além de Moscou e São Peterburgo, eu quero a opinião de vocês. Para mim, é muito valioso, porque pessoas que viajam só até Moscou e São Peterburgo, eu sei que eles são encantados. Até eu também, quando eu ia a última vez, já tempou em Moscou, né? Nossa senhora, mas está Europa, parece que você está no centro da Europa, né? Isso aí, meus amigos, obrigada, deixe like, se inscreve no meu canal, quem não se inscrito, até a próxima informação para vocês. Beijo!